Descobriu através de meu pai. Meu pai era presidente do clube chamado Clube Social. Ele encontrou uma senhora, uma pessoa que trabalhava com o Ju. Aí então ele contratou ela para dar o curso à gente. E nessa época eu tinha o quê? Dez pra doze anos. Aí ela veio, deu o curso e a gente aprendeu. Ela só ensinou um ponto a gente, que esse ponto chamava Pão Doce. Quando terminou o curso, a gente ficamos trabalhando e tivemos ideia de mudar os pontos. E aí de cada vez que a gente fazia, a gente mudava os desenhos da cabeça, a gente vai imaginando e vai fazendo. Aí uns a gente tem os nomes, como esse aqui. A gente chama ele ponto estrela. Aí temos ponto sargento. Vários tipos de nomes. Mas nem todos a gente sabe o nome. E meu pai, ele me ensinou e ele me pediu. Nem sonhava de falecer, ele me pediu. Minha filha só vai ter você para continuar nesse trabalho. E os outros foram tudo para Natal. E você não quer ir para Natal, é só eu dizer, não, esse trabalho vai estar comigo até eu não poder fazer. Até eu venho. Eu pedia um, não sei, um terão visível. A gente ia um cavalo e ele dava a gente. A gente ia selava o cavalo e a gente ia a pé. Os cavalos iam só para trazer os juncos. A gente saia daqui de uma hora, mais ou menos, da manhã, meia por aí, assim. A gente tirava a pé. Chegava amanhã, seis horas do dia, na lavoura. Chegava lá e fazia café, tomava, aí tudo detrás da lavoura. Passava o dia todo em um palimbo junto. Dá três horas, por aí, assim, três. Então, a gente saia, arrumava o cavalo, a gente tava lá com vinte e vinte. Chegava em casa seis da lavoura. É maravilhoso. Eu amo meu trabalho. Eu trabalho porque eu amo meu trabalho. É muito bom pro meu trabalho. Apesar que é muito perigoso, por causa da lagoa, né? O negócio só é a lagoa. Tirou a lagoa, tudo é maravilhoso. Mas é muito bom, muito graficante. Tô orgulho de chegar nos campos e contar minha história. Aqui eu trabalho, vendo, vou para as feiras, onde eu chego. Pessoal, eu conto minha história porque é bom, é bom demais, é muito maravilhoso. Tô pensando em ficar velhinha quando puder ir. Essa bolsa aqui, esse tamanho, a bolsa 40x40. É a que eu me identifico mais porque é a que me entende de mim. Melhor é ela. Ela e a redor. Mas essa grande aqui, a que eu me identifico mais é essa. E esse ponto aqui, ele é muito chamativo, assim. É bom da gente fazer. Eu gosto quando a gente senta a mulher. A primeira imagem que vem é fazer essa estrela. Essa estrela. Eu acho que é estrela aqui. E é assim, é bom demais, é trabalhar. Eu amo. É bolsa. Essa bolsa é grande, 40x40. Tem uma árvore que a gente chama Patricinha. Tem a porta moeda, tem porta celular, escorapota, chapéu, carteira, suplá, jogo americano, café, caminho de mesa, tudo isso. Tchau. 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 Tchau.